Foi uma vitória, gente Uma vitória fundamental Não só pelo campeonato Que nesse momento importa um pouco menos Porque o Botafogo tem tudo para ser campeão O Palmeiras precisa ganhar os próximos cinco jogos Para poder ter alguma chance Inclusive contra o Botafogo Mas o jogo de hoje, meus caras Vocês estão vendo aqui Que eu sou um sujeito com shape todo judiado Passei por muita coisa Tive doença e tal Mas o jogo de hoje Me deu uma sensação muito ruim Uma sensação de anos 80 Uma sensação de uma coisa ruim Em que o Palmeiras jogava bem Jogava bem, massacrava, finalizava O goleiro pegava a bola na trave Foi um negócio inacreditável O que eu vivi hoje foi inacreditável 35 finalizações 33 mil palmeirenses no Allianz Parque Que coisa maravilhosa Muito boa a resposta do torcedor palmeirense Certo? Que coisa maravilhosa Eu sei que vocês vão criticar o Felipe Anderson O Caio Paulista Mas, cara Será que não é hora? Será que não é hora? E para deixar Vamos deixar O que importa Para depois O que menos importa Para depois Não é possível Que vocês não consigam ver hoje Mérito nesse time Para ganhar o jogo É verdade É verdade O primeiro tempo O time estava meio assustado Estava errando o passe A última bola Lembrou muito Muitos anos 80 Que eu não quero mais viver isso, cara Eu não quero mais viver O que eu vivi nos anos 80, sabe? Eu não quero mais viver Dois rebaixamentos Não quero Não quero Eu quero morrer Em paz Eu já tenho 57 Eu já vivi mais Do que o tempo Que eu vou viver nessa terra Sabe? E esse Palmeiras, cara É muito importante Para nós Para todos nós Então, cara Legal Eu estou insatisfeito Eu estou puto Só tem bagre É o caralho Puta que pariu, gente Entendeu? Vamos parar Para pensar um pouco Vamos parar Para pensar um pouco O goleiro dos caras Pegou 12, 15 bolas Bola no canto Bola na trave Bola não sei o que Não é possível Que foi ruim, cara Não é possível Que foi ruim Aonde é que nós Perdemos o fio Da história, gente? Aonde é que nós Perdemos o fio Da história? Está valendo Está valendo Está valendo A reclamação A reclamação Não, é mole Não Pouco treino Para pouca Para pouca Obrigação Vocês estão de brincadeira Porra O que tem a ver O treino? O que tem a ver A folga? Eu sinceramente Eu sinceramente Eu sinceramente Eu não consigo Compreender Não consigo Compreender Cara O que é isso, gente? Nada mais Presta Vamos dar Todo mundo embora É tudo uma bosta É tudo um lixo Aonde é que vocês Perderam o chão? Onde é que vocês Tiraram o pé do chão? É óbvio Que tem ajuste Para fazer É óbvio Que tem que melhorar O elenco É lógico Que tem que qualificar O elenco Claro que tem Mas diante De um jogo Deve Cara Não é possível Que vocês Não sentiram O que eu estou sentindo Aqui Entendeu? Não é possível Não é possível Eu não consigo Acreditar Não é possível Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo